A estiagem histórica afetou a produção de maçã. Nos pomares em Palmas, as macieiras estavam secando e as frutas murchando. A seca impactou principalmente no tamanho da fruta, mas nem tudo isso pode ser caracterizado somente à estiagem. Primeiro nós tivemos muita chuva na época da forada. Então, aí a fruta não polinizou direito, sabe? Então, não tem uma carga muito grande esse ano em função dessa chuvarada. Depois veio a seca. E a seca realmente agora, nós estamos iniciando a coleta da cultivareva, que é uma fruta precoce, né? E realmente tem plantas em alguns locais onde o solo é mais raso que estão sentindo muito a seca. Inclusive amarelando folha, fruta murcha, a fruta não cresceu, aquilo que a gente imaginava. Isso faz com que seja uma safra menor do que a esperada. Mais ou menos imagino que nós devemos ter uma perca aí na produção com relação no passado de no mínimo 30%. Claro que isso é meio um chute, né? Porque ainda as cultivares gala e fuge, principalmente a gala, agora está no momento de crescimento, né? Porque a maçã é nos últimos 30 dias do ciclo dela que ela dá uma enxada e que ela cresce muito, sabe? Então, a gente vê na gala um crescimento bom ainda e agora começou a chover. Então, nós esperamos que essa chuva ainda resolva bastante, principalmente para cultivar gala e depois para cultivar fuge. Aí vai depender desse calibre para a gente ter essa resposta mais assertiva, né? O volume de chuvas abaixo da média interferiu no tamanho das frutas. Sem água, a planta ficou desidratada e ganhou esse aspecto amarelado. De resto, até a seca nos ajuda um pouco, porque como nós temos muitos problemas fitossanitários com relação a fungos, né? Saia da macieira, mancha da gala. Então, quando chove menos, facilita o controle. Mas, por outro lado, nós temos essa perda. Então, o ideal seria um clima um pouco mais equilibrado, com tempo bom, com chuva, né? Para a gente conseguir fazer os tratamentos fitossanitários e aí seguiria de uma forma mais normal. A chuva que caiu nos pomares trouxe esperança aos produtores de frutas com mais qualidade e nas variedades que estão em desenvolvimento. Eu acho que corrige muito essas chuvas que estão acontecendo agora essa questão do calibre da fruta, principalmente da gala. A gente observa, por exemplo, de quando nós saímos aí no final do ano, tivemos uma chuva de 40 milímetros aqui nesse pomar. Para hoje, quando nós voltamos, o calibre da fruta é outro, da gala, né? A fúgia ainda mais tarde, que ela vai dar esse pique de crescimento que nós falamos. Obrigado. 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 Obrigado.